Filhota, mamãe chegou, oi, tudo bem? Filhota, mamãe chegou, oi. Filhota, mamãe chegou, oi. Filhota, mamãe chegou, oi, tudo bem? Filhota, mamãe chegou. Filhota, mamãe chegou, oi. Filhota, mamãe chegou. eu já posso me agendar e fazer filmagens aqui. Então, como é idiota que não agendou, vou ter que voltar para a próxima. Mas tudo bem, gente, vem, passe aqui, tá? Vem me inspirar, porque eu estou querendo voltar com vários vídeos e espero que vocês gostem dos próximos vídeos que eu vou fazer, pretendendo botar... Como que se fala? Fazer uma programação, né? Então, a intenção da Mãe Coruja aqui é botar vídeos todos os dias. Então, quem sabe, né? Nessa semana ainda, a gente não consegue entrar aí na firma, né? Mas tudo bem. A Corujinha também veio para ser com a mamãe. Então tá, gente, dá tchau. Tchau! A gente volta! Bem, a gente volta outro dia. O importante é não perder a animação. Porque eu vou voltar muitos e muitos dias. Eu queria tudo entrar no YouTube. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Bom, mas vai me sentir lá dentro, isso é que importa, tá? Fiquei pego de surpresa que eu nem... Eu simplesmente, tudo que eu tinha planejado falar, já foi para o espaço, né? Então, tô tentando aqui me refazer. Pegar uma esperação caminhando aqui pelo porto. Espera aí, ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? É o VLT, gente. Parece que é o Rio de Janeiro, né? Pois é, o nosso Rio de Janeiro tá muito lindo. Tem aqui uns quiosquezinhos de alimentação. Tem que trazer minhas filhas aqui para conhecer. Acho que logo ali é o Museu do Amanhã. Aproveitar a água ali, né? Já que eu vim aqui, não vou perder a viagem à toa, né? Por quê? Porque sou youtuber. A gente dá um... Muito lindo o Rio de Janeiro, não é? Eu vou te... Olha o cabelinho como cresceu. Grande cabelinho, né? Lembra? Fevereiro, cortei ele curtinho. O sempre santo grisalho. Estamos chegando. É logo ali. Museu do Amanhã. Será a facada para entrar? Se é no Rio de Janeiro, nem tem nada para fazer. Tem uma louça para lavar? Tem não. Tem um doer o céu para fazer? Tem não. Tem não. Mas é para o Rio de Janeiro, que é bom, né? Bom, gente. Mas o vídeo de hoje eu queria fazer um vlog visitando o YouTube Space Rail do Rio de Janeiro. Não foi possível ainda, né? Mas eu vou agendar e vou lá. E vou levar vocês comigo, tá? Porque já tenho 10 mil inscritos. Ou melhor, já tenho 12.600 inscritos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Cada um inscrito no meu canal. Nossa. O YouTube foi um sonho para mim, sabe? Eu achei... Tem umas épocas que eu desisti, desanimei. Aí vieram os pagamentos. Os dolinhos. E aí rapidinho me animei, né? É isso aí, gente. Eu estanguei aqui. Museu do amanhã. Dá uma viradinha. É muito bom. Ô, delícia! Gente, coisa mais linda, né? Isso aqui não é inspirador? Não é inspirador. Posso até fazer um poema aqui para vocês. Quer ver? Batatinha quando nasce, espanha. Caiu com a mamãe no bolso e o papai no coração. É muito inspirador. É isso aí. Não é porque a gente esteja sem dinheiro, né? A gente acorda, pega um ônibus e vem passear. Marquei até a alma. Assim, topa ele de reboco na cara. Tem passeio. Porque a vida é linda. E eu vim sozinha? Não! Eu trouxe a mamãe Corujá. Ai, queria ter trazido a minha filhota, mas preferi vim. Ainda bem que ela não veio comigo, tadinha, ficar frustrada. Então viemos só nós. E eu e Corujinha. E vocês? Tô aqui pegando o Milko. Eu tô aonde? Eu tô aqui pagando o Milko, deitando no aqui. Pra tirar aquela foto bonita. Vou postar no Instagram. Gente, que lugar lindo, né? A pessoa já gosta de palhaçada, né? Ainda vem no lugar assim. Vai amar a palhaçada ainda. Então tá, vamos ver o que interessa. A entrada do museu é 20 reais. A meia entrada é 10. E as terça-feira é gratuito. Que dia é hoje? Hoje é quarto. Então não vou hoje não, tá? Vou voltar numa terça-feira. Bem, depois eu volto. Meia entrada, crianças e jovens até de 6 a 21 anos. Estudantes. Estudantes. Eu sou estudante. É, eu sou estudante. Posso pagar meia. Achei essa sombrinha e vou fazer o meu lanchinho com o Sobobaninado. Trouxe o meu lanchinho. Então já vou me despedindo, ficando por aqui hoje, mostrando um pouquinho desse vlog que não deu muito certo, mas deu certo. Porque quando a vida dá um limão, a gente faz a limonada, não é mesmo? Então tá bom. Um beijo, um abraço, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.